Cabra macho, tchê, é gaúcho, eu sou cabra feio da Berte, sou gaúcho pra valente, gosto muito de uma festa, lá eu sei o que fazer. Conheci uma garanta, ela é o pitelzão, namorei a noite inteira, perguntei o nome dela, ela disse, sou João, João não, João não, desse jeito eu arrumo confusão. Não, João não, João não, desse jeito eu arrumo confusão. Eu fiquei desapontado e sem saber o que fazer. Foi então pra outra festa, logo comecei a beber. Conheci outra garota, era um brilho tão profundo, namorei a noite inteira, perguntei o nome dela. Ela disse, sou Raimundo. Raimundo não, Raimundo não, desse jeito eu arrumo é confusão. Eu saí desapontado, queria logo ir pra casa, os meus amigos convidaram. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E então, feliz da vida, desapontado duas vezes, conheci outra garota, com essa já faziam três. Namorei a noite inteira, a moça tinha educação, perguntei o nome dela. João não, meu nome é Sebastião. Tião não, Tião não, meu Deus do céu, que grande confusão. Tião não, achei, Tião não, é desse jeito que eu arrumo confusão. Tião não, João não, João não, João não, é desse jeito que eu arrumo confusão. É desse jeito que eu arrumo confusão. Vá! Tchá! Que confusão! Que confusão!